EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny novamente, molecada, aqui na segunda parte da ponte aqui da Hide or Raid, ou como vocês quiserem falar, tanto faz como tanto fez, de crota, solando aqui em dupla, beleza? Também eu e o Medeirinhos aqui, solando em dupla. Claro que o pessoal fala solando em dupla e isso não existe, esse termo não existe, mas é só uma brincadeira entre nós mesmos, beleza? E eu sei que já fizeram solo essa raid, só que é um detalhe, a gente está usando aqui todas as armas do jogo, menos galahorne e quebra-gelo, sim, para dificultar um pouco mais aí a situação da gente. Minha voz está de taquara rachada ainda, que ainda estou gripado, mas vamos aqui, vamos aqui. A maneira que a gente fez aí, como vocês estão vendo, o Medeiros está pulando a ponte, eu também vou pular. Não tinha outra maneira para fazer, só se eu subisse, se nós subíssemos, saísse do mapa lá, pela parte ali onde que eu estou. Mas a gente pensou que essa maneira é um pouco mais fácil, então subimos aí, beleza? Ficou muito mais fácil para fazer desse jeito. Depois que passar para o outro lado, é simples, é fácil, é só ficar do lado direito, lá no cantinho, onde vocês vão ver como eu vou ficar, mas de boa. Minhas pronúncias dos meus ingreis aqui é muito ruim, beleza? Eu moro na periferia, cara, não sou obrigado a ficar fazendo curso de inglês. Logicamente, trazer o conteúdo para vocês com melhor qualidade é sempre bom, só que eu não tenho condições ainda de fazer um curso de inglês logo, mas posso fazer quando tiver condições, beleza? Eu vou pronunciar da maneira que eu achar melhor, porque é assim que eu falo, beleza? Aqui não é curso de inglês, mas é um curso aí de como vocês passarem do Destiny, beleza? Então eu passei aí também voando aí com a espadinha. Para quem não sabe, passar dessa maneira é só vocês pegarem a espada aí naquela pedrinha onde que eu fiquei. Daí vocês quando darem um pulo aí do Arcano, quando tiver bem lá no topo, aí vocês começam a dar uma espadada para passar para o outro lado, visando ir para o meio e depois seguir reto pela ponte que não existe. Basicamente é isso. E se for de caçador, você viu o que o Mereza fez pelo meio direto, pelo Titã dá para fazer por onde eu fiz, ou pelo outro lado, que o pulo do Titã é um pouco mais alto do que os outros, é muito mais fácil para fazer, beleza? Essa parte onde eu estou e o Medeiros é a melhor parte para vocês ficarem, é que vocês vão limpando os mobs aí, as bruxas, tentando limpar o máximo que vocês puderem, e ficando bem nessa região até vir o ogro da direita onde nós estamos ali, e vai aparecer um ogro do outro lado do mapa, que aí é treta, beleza? Aqui ele vai ficar tirando constantemente na gente, esse que vai aparecer logo pertinho da gente vai morrer rapidão, bem que o outro não foi tão difícil não, mas é mais necessário sobreviver aí aos cavaleiros, né, que estão com armas ali e a vez dão muito dano na gente, então tem que ficar bem recuado mesmo. Ficar muito esperto com os acólitos aí, com os escravos, desculpa, que vai nascer ali na portinha, e mano, se eles te dão tipo dois, três tapas seguidas assim, você já morre, então tem que ficar muito ligeiro, principalmente no minimapa de vocês, beleza? Eu tava aí com o Arauto, com a Martelo Negro e a Sede de Crota, acho que é isso, com o Lança Missa aí de Crota e com a Martelo Negro aí, que é a Sniper do Crota aí também, que se dá os críticos, né, aí a gente consegue dar os três tiros sem perder munição, o que ajuda muito, beleza? Só que tem que ser bom de mira e eu não sou muito bom não, às vezes eu erro tiro, mas fazer o quê? É assim mesmo. A gente não passou o Crota ainda, beleza? Eu tenho que ter gravado até a Bruxa, depois a gente não passou o Crota ainda. Já conseguimos o esquema para passar, mas como vocês sabem, essa semana teve bandeira de ferro, foi a primeira que eu consegui fazer inteira, mesmo assim, tá faltando o Lumen, falta eu comprar Sniper e o Tonalizador, eu tô no ranking 4, se eu não me engano, ou 3, eu não lembro agora, vou falar a verdade pra vocês, acho que é o 3, eu tô no 3, consigo comprar Sniper e o Tonalizador somente, só que eu tô sem Lumen, então eu tenho que farmar ainda hoje, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, agora são 4 e meia da tarde, até esse vídeo sair vai ser só de noitinha, espero que saia ainda hoje, porque meu PC tá muito ruim. Estamos aqui em maio já, esse mês aqui eu vou conseguir pegar um PCzinho bom aí, pra gravar a gameplay pra vocês, e trocar aí meu setup completo, meu PC vai ficar show de bola, eu vou conseguir gravar mais tranquilamente pra vocês, postando mais vídeos diários, vai aumentar o volume de vídeo com certeza, beleza? Eu tenho muito conteúdo, não posso publicar, porque meu PC não coopera comigo, beleza? Mas eu faço o máximo que eu posso aí pra vocês. Então aí, chegou o bichinho aí, é só sentar-lhe madeira aí com os lançamentos que vocês tiverem, que ele vai morrer de boa, e o outro é só atirar com a martelo aí, se for bastante crítico aí, vocês vão conseguir matar ele também rapidinho. Não é 100% fácil, mas não é tão difícil assim não, dá pra fazer de boa. Eu acho essa raid, enfim, muito mais fácil do que do Ateon, muito mais fácil, precisa de muito menos habilidade, eu acho, dos players, beleza? Aí passamos de boinha, conseguimos aí passar de boa, tranquilo, e... Bom, vou passar aí o corredor pra vocês, o próximo vídeo, depois já vem a bruxa, que é a Iute, e depois vem o Crota, beleza? Acho que vai render só essa quantidade de vídeo mesmo, mas a gente já tá na bruxa, só falta passar o Crota, e já passamos, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, se vocês não gostaram, dá aquele like, ele favorece o seu pulzinho, se inscreva no canal, molecada, valeu, falows, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí